René Tom mandou 5 reais. Fico triste que até o Super sucumbiu ao Pix. Essa live já foi boa, agora só tem... É, sucumbiu ao Pix. Ô irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Na Twitch eu não sou monetizado. No YouTube, mesmo que a plataforma me permite streamar, eu sou podado. Na Twitch eu ganho seguidor e não ganho visibilidade. Você tá reclamando da pola do Pix? Quer uma ferramenta da turma participar e contribuir com a live se eles quiserem? Ô desgraçado! Sobe aplicando bomba, desce e frango mandou 5 reais. Tá me tirando dessa porra? C, cedilha. C, cedilha. C, cedilha. C, cedilha. C, cedilha. Cara, tá de sacanagem comigo? C, cedilha. C, cedilha. Faz a porra da live no meu lugar, cria um canal falando as coisas que eu falo, toma no meio do cu! E aí você vai ver se você não vai ter Pix. C, cedilha. Se você não vai ativar, fica que nem um otário! Ô babaca! C, cedilha. C, cedilha. Fazer ninguém faz porra nenhuma! Agora falar merda, fala! É muito fácil! Faz vídeo falando... Ai, a live do Super não tá mais o caralho! C, cedilha. Primeiro de tudo, tudo aquilo que eu falo aqui que tem relevância, a maioria caga! C, cedilha. Os desgraçados nem estudar essa porra estuda! C, cedilha. Eu sofro as consequências negativas de fazer o que eu faço e você reclama da merda de um pix. C, cedilha. Que é uma coisa que todo mundo gosta, porque deixa a live mais descontraída, é isso? C, cedilha. Que que é isso? C, cedilha. C, cedilha. C, cedilha. C, cedilha. C, cedilha. Copólito! C, cedilha. C, cedilha. Tá vendo como é fácil apontar o dedo? Ah, a live é, não sei o que. Ô irmão, cê quer ver uma live religiosa? C, cedilha. 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 C, c, cedilha. C, c, cedilha. C, c, cedilha. Respeito o trabalho tanto do Xanão quanto do Magu Depois disso tudo, o melhor mesmo é cada um seguir seu caminho Todo mundo tem Todo mundo tem que seguir o seu próprio caminho Até porque ambos estão seguindo caminhos diferentes nas lives Mas eu me permito discordar sobre o Xanão mudou Eu não acho que mudou, até porque a palavra mudar na minha visão Significa modificar a essência de algo ou de alguém Exatamente Eu acho que o Xanão se adaptou ao novo público que chegou na live dele Ou seja, ele continua assim fazendo as mesmas coisas de antes Passando uma mensagem boa, falando sobre assuntos importantes Porém, em uma intensidade menor Até porque o público atual que hoje frequenta as lives dele Leva as coisas mais da brincadeira, exatamente Então não tem o porquê dele forçar tanto nessa parte Até porque muitas pessoas não querem aprender aquilo que eu tenho pra ensinar Então, vocês precisam entender exatamente que a maior parte das pessoas Não querem conteúdo de terra plana Não querem conteúdo de refutar a evolução Não querem conteúdo religioso E outra coisa Só que isso não é de agora A live sempre foi isso Antigamente era muito pior Se vocês querem saber a verdade Era muito pior Porque antigamente, quando eu comecei O número de pessoas que frequentavam a live era muito maior A zoeira era muito maior Sabe qual que era a diferença? Que naquela época, como tava no começo Eu não havia sido podado Não tinha Pix Não tinha esse negócio de mandar Pix Se tivesse, aí vocês iam ouvir a merda que ia dar Antigamente eu ficava no LOL e ficava falando, mandando motivação, falava de terra plana, falava as mesmas coisas A mesma merda A diferença é que jogava LOL e a galera falando um monte de abobrinha no chat e todo mundo dando risada A única diferença é que não tinha Pix Quem não estava nessa época não sabe o que que era Na época da buia, aí era diferente Ali sim o contexto era diferente Por quê? Porque na buia o número de viewers era muito menor Na buia era 500, 600, 700 pessoas apenas Então essa galera que tava lá A maioria queria aquele conteúdo mais informativo E lá na buia eu tinha contrato fixo Era diferente Na buia eu podia fazer os reacts Eu podia escutar música que não tinha problema direito autoral Tinha um monte de coisa que podia fazer, era diferente Depois voltei pro YouTube, voltei pra Twitch As coisas mudam E outra, ninguém leva em conta no meio dessa trajetória O tanto de impacto negativo que eu sofri por fazer o que eu fazia Eu já expliquei aqui que o personagem Super Xandão Não pode ser 100% o que é Porque dá merda Eu criei um personagem que ele chega com os dois pés na porta E isso é engraçado, é bacana Mas ao mesmo tempo dá merda, caralho Arrumbei o buraco do Xande e mandou 5 reais Quem não passa por esse processo Não tem direito de apontar o dedo e falar merda É por isso que eu falei anteriormente Que essa turma patética que fica gravando vídeo falando Xandão mudou A live não é mais o que era Isso é tudo um bando de fanfarrão Que devia estar preocupado com o seu trabalho Em vez de ficar julgando aquilo que desconhece Antes de você falar o que mudou, o que não mudou Ficar acusando o Super de ter mudado Quando não mudou porra nenhuma Faça o que eu fiz Passe pelo processo em frente O processo de frente Que nem homem E aí com a maturidade que você vai ganhar Você vai formular uma opinião coerente Ficar falando da boca pra fora é fácil Eu pegar aí o canal de qualquer pessoa Cara que eu não conheço, que eu não sei o que fez Como fez O que passou deixou de passar E falar merda é fácil Quem acompanha essa live Desde o primeiro dia Tem que admitir Quem acompanha isso desde o primeiro dia Tem que admitir Os meus discursos Sobre tudo o que eu abordo na live São exatamente os mesmos Na verdade Quando eu comecei a fazer live Eu tinha um conhecimento sobre terra plana Hoje meu conhecimento é infinitamente maior Eu tenho muito mais a oferecer pra vocês Nesse assunto Na verdade Existe uma trajetória exponencial De subida Dessa live O conhecimento aumentou O que muda É que tem a participação de pessoas Que nem esse corno da C-sedilha 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 Eu já conversei com o dono dela Pra resolver isso O que é isso? C-sedilha 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 Por que que eu tenho que ficar explicando coisas Que quem tem o mínimo de bom senso consegue entender C-sedilha 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 É tanta falação de merda Que eu tenho que escutar todo santo dia C-sedilha 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 E outra coisa C-sedilha Mesmo a live tendo uma pegada de zoeira gigantesca C-sedilha Ai, tem tanta coisa C-sedilha C-sedilha Vocês precisam entender o negócio Eu não gosto de ficar falando isso Porque isso é uma estratégia E eu não gosto de revelar estratégias Certo? Isso aí não é uma coisa certa Quando você tá lidando com a internet C-sedilha A... 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 A zoeira que acontece nessa live É o mecanismo de ataque A zoeira que acontece na live É o mecanismo de Eu continuar podendo de alguma forma Falar coisas que são relevantes C-sedilha C-sedilha Seus idiotas C-sedilha Eu já falei isso diversas vezes É através da zoeira De um cenário de brincadeiras De piadas C-sedilha Isso que você consegue C-sedilha Nesse meio C-sedilha De brincadeiras Encaixar coisas relevantes C-sedilha 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 Que clima da live pesado O clima dessa live sempre foi pesado É só pra fortes de espírito C-sedilha Vai aceitar que a terra é plana assim Não tem ninguém de ponta cabeça A bíblia é a verdade Jesus é o caminho A verdade é a vida E essa porra desse mundo é do satã C-sedilha Vai aceitar essa porra C-sedilha 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 C-sedilha